FPTV A diferença está na nossa programação. A Casa do Alentejo de Toronto celebra o Dia Internacional da Mulher, com jantar e espetáculo no dia 12 de março, com início às 19h30. Para nos falar um pouco mais sobre este evento, são nossos convidados esta noite o Presidente da Casa do Alentejo, Carlos de Sousa. Boa noite, Carlos. Relações Públicas da Casa do Alentejo, Rosa de Sousa. Boa noite, Rosa. E o nosso convidado especial desta noite, que vai entreter este grande evento, Jorge Martínez, que é o artista convidado. Boa noite, Jorge. É precisamente por si que eu vou começar. Jorge, não é a primeira vez que está em Toronto? Não, não sei quantas vezes já foram total, mas foram muitas. Como é que tem sido recebido aqui em Toronto, todas as vezes que vêm cá? Toronto já pertence um bocadinho aqui ao meu íntimo, ao meu coração. Não só pela quantidade de vezes que realmente já quero vir fazer espetáculos, mas sobretudo sempre por aquele sentido de calor, de paixão das pessoas, da forma que me recebem e da minha vontade inequívoca de querer sempre dar o melhor para as pessoas porque elas merecem, não só porque estão longe, mas porque é uma paixão que eu tenho por Toronto e em especial, pelo Canadá, mas particularmente de Toronto. E portanto, tento sempre vir com muita vontade de agradar, dar o meu melhor. Que tipo de cantor é o Jorge Martínez? Um cantor latino, romântico, pop, muito comercial. Tento dinamizar sempre e em termos de espetáculo, estar sempre a criar para que o espetáculo nunca seja igual. Isso é importante, essa inovação também. Desde os visuais à performance, cenários, toda uma série de envolvência de fatores que fazem com que este seja um espetáculo que eu apresente muito comercial, muito bonito para todas as faixas etárias, que também é importante, mas é um espetáculo multicultural e um espetáculo moderno, que isso é muito importante para que tenha apreciação geral, porque tenta sempre agradar a toda a gente, ao máximo número de pessoas, e o facto de apresentar um espetáculo multicultural moderno permite-me agradar a várias faixas etárias. Isso para mim é um dos fatores importantes, que tem sido, de forma generalizada, conseguido por todos, direi em todos os continentes, praticamente onde já foi apresentar espetáculos nas comunidades portuguesas. O Jorge, em que é que o Jorge se inspira quando, costuma, escreve as suas músicas? Em músicas minhas, originais, letras... Em que é que se inspira quando escreve as suas músicas? Love, love and love. O amor está sempre presente, sem dúvida. Então, as nossas mulheres daqui, o nosso público feminino, pode esperar, então, uma noite bem cheia de... inspirada no amor, bem cor-de-rosa e bem animada com o nosso Jorge Martínez. Sim, espero que sim. Acho que vai ser uma noite bonita, com glamour, muito romântica. E depois, como contou-me um dinamismo, que espero que envolva toda a sala, toda a gente, e que seja uma festa muito grande e que as pessoas não se esqueçam. Porque é esse o meu objetivo, é agradar a toda a gente. Claro que aqui temos, em particular, no meu ponto de vista, eu acho que a Casa do Alentejo é uma casa de excelência. É uma sala fantástica, bem gerida, por pessoas super simpáticas, não é por estarem aqui, mas é verdade. E, na verdade, verdade dos factos, talvez seja a sala de festas de excelência, então, da comunidade portuguesa no Ontário e, se calhar, até no próprio Canadá todo. Daí que é com muito prazer da minha parte que aceitei este convite para estar presente esta noite, amanhã. Com estas pessoas simpáticas, que é precisamente para essas pessoas simpáticas que eu vou passar agora à palavra rosa. Mais uma vez, cá estamos nós para falar de mais um belíssimo evento que a Casa do Alentejo vai promover, neste caso, o Dia Internacional da Mulher, não é? Não poderia deixar de ser. Antes de mais, queremos agradecer, em nome da Casa do Alentejo, mais uma oportunidade que nos dão, porque têm as vossas portas sempre abertas para nós. E esperamos que este evento seja um dos grandes que temos feito, como temos feito já tantos. Rosa, como é que estamos a nível de projetos? Agora é que vamos começar os novos projetos, porque a nossa Assembleia foi há duas semanas atrás, a nossa tomada de posse da direcção também vai ser amanhã. E agora daqui para a frente é que vamos fazer os nossos projetos, porque até aqui temos estado um bocadinho orlantim, porque estávamos à espera de uma nova direcção. Vão começar com a força toda e vão começar em grande, com este grande evento. Se Deus quiser. Nesta noite, para além do grande espetáculo do Jorge Martínez, também tem conhecimento que o Grupo Coral da Casa do Alentejo também vai atuar. Sim, vamos abrir com o Grupo Coral da Casa do Alentejo, não poderíamos deixar de abrir, porque o Grupo Coral da Casa do Alentejo é um grupo de mulheres, embora tenha alguns homens também, mas é um grupo de mulheres que tem estado sempre na vanguarda e então teriam que ser eles mesmos a começar este evento. Rosa, vai ser com certeza uma grande noite. Esperamos que sim. Como tem sido sempre, como a Casa do Alentejo já habitua a nossa comunidade. Em relação ao jantar, vai ser um jantar especial? Olha, eu penso que os eventos da Casa do Alentejo são sempre especiais. E penso que amanhã, não sei bem o que é que é a Ementa, mas penso que amanhã irá ser também bastante boa. A partir das sete e meia da noite, não é? Que o espetáculo vai começar. Sim, temos também um painel de senhoras que irão falar sobre o Dia da Mulher. Temos um grupo de cinco senhoras que irão fazer uma palestra em vários setores, com vários temas, em que uma é economista, outra é assistente social. Tem vários temas que vamos debater. Muito bem. Obrigada, Rosa. E agora vou dar a palavra ao nosso presidente da Casa do Alentejo. Boa noite. Como é começar esta nova, como é que eu posso dizer, esta nova cara da Casa do Alentejo com um jantar de mulheres? Exato. Portanto, como a dona Rosa já mencionou, vai ser a tomada de posse da nova direcção. É praticamente a mesma que está a transitar. Esta direcção vai começar praticamente o seu terceiro mandato e, portanto, como é o Dia da Mulher, tivemos vontade de convidar o Jorge Martínez. Ele estava disponível, com o qual agradecemos muito a presidência dele aqui para este evento. E nada melhor que celebrar o Dia da Mulher e a tomada de posse ao mesmo tempo, não é verdade? Um dia em cheio. Um dia em cheio. Esta direcção é a mesma direcção que transitou do ano passado, mas tem mais elementos, onde inclui muita juventude. Este ano temos uma comissão... Está reforçada. Exatamente. Já temos uma comissão da juventude que acho que é muito importante focar isso. Tem uma comissão da juventude? É. Temos uma comissão que é só de juventude e que eles, portanto, pertence à direcção, mas também tem os eventos deles, não é verdade? E amanhã também vamos dar a tomada de posse a essa comissão, em que esperamos que façam coisas muito bonitas durante o ano. Qual foi o objetivo, Carlos, de criarem, quando sentiram essa necessidade de criar essa comissão da juventude, foi com que objetivos? O que é que esperam de projetos que esse grupo possa prover? Nós, não é inédito, nós, anos anteriores, anos 2000, 2001, também quando era presidente nessa altura, também já tivemos a comissão da juventude, que eles eram mais novos. Hoje em dia eles são mais velhos, muitos são casados, já têm bebés, portanto, conseguimos incentivá-los a que eles pertencessem à direcção, para começar uma transição. Eles, ao pertencer à direcção, a nossa ideia é, derivada à nossa direcção atual, muitas pessoas já estão cansadas, são três anos a trabalhar, vai ser o terceiro ano a seguir a trabalhar, portanto, arduamente. Houve uma recuperação financeira da casa, houve as obras da casa do São Anobre, agora temos um projeto de mais obras, que é as casas de banho, corredor, o restaurante. Portanto, isso são os próximos projetos que nós temos em mente. Então, esta juventude, ao entrar, estamos a, portanto, passar o batom lá, como uma estafeta, devagarinho, e que eles possam tomar também certas posições da direcção, que estão na comissão, mas muitos deles também têm posições na direcção, não é verdade? E que eles vão ambientar o sistema da casa onde eles, para que futuros serem os próximos dirigentes, não é? A ideia é essa, é criar a comissão. E trazê-los para o terreno, para começar a prepará-los. Exatamente, envolvê-los na atividade da casa, porque a casa do Antejo não é fácil de gerir, não é um clube qualquer, a casa do Antejo, não é? Tem muita despesa, aquilo é um negócio que está ali, não é? Aquilo tem um prédio grande, aquilo mete medo, não é? Por isso é que é difícil arranjar direcções. Portanto, é prepará-los para que o futuro tomem conta da casa do Antejo. É que as pessoas com mais idade possam relaxar um bocadinho e possam, portanto... Parabéns por esses incentivos. É o que a gente espera, que a gente consiga realmente levar o barco a bom porto, como se não me dizer. A ideia é essa. Carlos, amanhã já temos casa cheia? Não está cheia porque a sala é grande, mas já está bem composta. Já está quase. Já, sim, sim. Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de se inscrever para o Jantar do Dia Internacional da Mulher, quais são os contatos para os quais podem ainda... É melhor o telefone da casa do Antejo, que é o 416-537-7766, portanto, fazer as suas reservas... Ou então apareçam mesmo na casa do Antejo. Sim, mas é melhor reservar, por causa de... A questão da organização sempre é mais fácil, na verdade. Muito sucesso, Carlos, para a casa do Antejo. Obrigada por terem estado aqui mais uma vez. Obrigada por registarem o Dia Internacional da Mulher. É muito importante. É, com certeza. As mulheres merecem tudo e é para elas que a gente vamos presentear amanhã uma noite super agradável. Queria ainda, só para terminar, referir que vamos também ir a apresentar uma música que se chama Portugal na Frente, que será, ou está em vez de ser eleita pela Federação Portuguesa de Futebol, com uma música oficial da seleção para o Euro 2016. Muito bom ouvir isso. É uma música fantástica, produzida por grandes produtores internacionais que trabalham com Jacinto Timberlec, Rihanna, Jennifer Lopez, etc. Portanto, é uma música extraordinária. Em princípio, é uma das canções que eu vou apresentar, obviamente, no espetáculo de amanhã e fica aqui desde já em primeira mão esta advertência para uma canção que vai ser o hino de todos os portugueses por todo o mundo, se Deus quiser. Obrigada. Com certeza. Então já sabem, amanhã na casa do Antejo vai-se comemorar o Dia Internacional da Mulher. A seguir a um brevíssimo intervalo, irei trazer até si mais atualidade. Até já.